Estamos sendo atacados aqui por dois, Albertossauros, eles estão cercando a gente aqui, já estão há uns 10 minutos em volta, estão tentando atacar, mas a gente não deixa brecha nenhuma aqui pra vocês, ó. Albertinho, toma essa. Ih, rapaz, já veio pra cima ali. Quase tomou uma. Ó, esse aqui tá pertinho, ó. Sai daqui, Alberto, vai pra lá. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Ó, tá chegando aqui. Eita, 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 eita. Ai. Toma. Ai. Não, eu errei. Nossa, que rabada falha que eu dei. Ah, deitou ali na água. Ih, rapaz, espinossauro? Eita. Ah, não, tá chegando aqui o espinossauro. Opa, vamos sair fora, vamos sair fora. Até o Alberto ali gritou socorro, foi pra dentro da água. Nossa, tá vindo um espino, velho, não sei da onde, acho que de lá de atrás. Ih, vamos sair daqui. Vamos vazar a fêmea. Corre, corre, corre. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Aí, ela tá vindo? Tá vindo. Beleza. O outro Alberto tá ali. Pelo menos tem uma carcaça agora pra esse espinossauro, se ele chegar no oásis. Muito bom. Vamos correr. A fêmea aqui ficou esperando. Calma aí, fêmea. Eu acho que o perigo já passou. Tamo safe. Vamos indo. Bora, se afastar o máximo possível daqui. Caralho, ih, o pior é que eu tô sangrando. Vou ter que deitar. Tudo bem que foi uma mordida de Alberto, não é grande coisa, mas é um sangramento, né? Então, vamos deitar aqui. Bom que a gente já se afastou um pouquinho e recuperar. Mandar uma amizade aqui pra fêmea. Fêmea, eu tô bem. Fica tranquilo, fêmea. Fica de boa. Eu tô bem aqui. E quem disse que isso é problema meu? Porque eu tenho certeza que não tem uma ofensa maior do que essa, não. Só preciso de um band-aid pra estancar, mas o resto tá safe. Agora eu não tô escutando nada, então tá tranquilo? Só vou mais pro lado dela aqui. Eu vou meio que ficar virado pra lá, porque se chegar alguma coisa seguindo a gente por causa das pegadas e também por causa do sangue que eu tô deixando pra trás, a gente já tá de olho. Conceito de estratégia. Claro que a gente pode jogar também, né? De vez em quando aqui. Ah, não. Ó, escutaram? Foi aqui pra cima. Já não chega o espino, agora tem outro bicho aqui pra cá. O que foi isso? Vai lá, fêmea, dá uma olhada. Manda amizade pra ela aqui. Não é que ela foi mesmo? Vamos indo. Vou seguir ela. Tá indo pra onde, fêmea? Tô contigo aqui, ó. Calma. Ah, o sangramento passou, tá tranquilo. Bora! Bora! Agora sim! Gigantossauro, vem! Gigantossauro! Gigantossauro! Não! Tá indo pra cima da fêmea. Não, volta aqui. Não! Tá rabada, fêmea. Tô indo. Tô indo. Nossa! Sai, bicho. Sai pra lá. Toma rabada. Aí, acertou. Beleza. Vou tentar proteger mais ela aqui. Sai. Sai. Aí. Ah, 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 giga. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não vai passar, não vai passar, não. Não vai passar, não, querido. Você está me desafiando, é? Não vai pegar a fêmea, não. Vai ter que passar por cima de mim. Se quiser pegar ela. Ó. Ó, 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 ó. A fêmea. Não. Fêmea, sai daqui. Tá louca? Toma. Eu acho que eu acertei. Aí, ó. Aí, toma. Acertei. Aí, acertei. Acertei. Aí, pegou. Nossa, boa, 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 boa. Não, não, não. Aí, pegou de novo. Não. Toma. Caraca, no último momento eu consegui eliminar o giga. Você conseguiu? Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Não, me deixou com três sangramento. Ah, não acredito. A gente já perdeu a fêmea, velho. Aí, de começo aqui, nossa. Eu achei que ia conseguir salvar ela. Mas, pelo menos, eu eliminei o giganotossauro. Tudo bem, né? Que a gente sabe que a vingança não quer plena. Mata a alma e a envenena. Mas, pelo menos, a gente vingou. Né? Tá aí. Eu não posso agora me levantar, porque eu tô com três de sangramento. E isso vai demorar muito tempo. Provavelmente, até eu já fique com fome. Ou, pelo menos, com sede. Sei lá. Vamos ficar de olho. Mas, tudo bem. Eu devo ter tomado, mais ou menos, umas duas ou três mordidas. Não é grande coisa. Então, de repente, não demore tanto, assim. Quanto eu imagino. Mas, nossa. Que pena. E o problema mesmo é o espinossauro e o albertoossauro. O alberto até que não. Ó, escutei mais alguma coisa aqui. O que foi isso? Ó lá, ó. Tem um bichinho correndo lá, ó. O que é aquilo? Parece, sei lá, um galho. Eu acho que é. Ó, é um galho sim, ó. Ih, escutei muito baixo. Tá cheio de animal por aqui. De dinossauros. Mas, beleza. Vamos ficar deitado aqui, recuperando. Esperar o sangramento passar. E também a gente se recuperar um pouquinho. E a gente já continua. Infelizmente, a gente perdeu a fêmea. Né? Carnívoro tentou pegar ela. Escutei alossauro agora. Eita, nossa. Tá cheião esse oásis. Isso só dá mais deixa pra gente ter que ir embora, né? O mais rápido possível. Olha lá onde é que tá o espino. Ele acabou indo lá pro outro lado. Demorou aqui um pouquinho pra se recuperar. Eu até desci ali pra tomar água. E acabou me... É, eu ia dizer isso. E acabou que outro espino acabou me seguindo. E ali tá ele. As carcaças ainda estão aqui, obviamente. Porque nenhum carnívoro veio comê-las. E agora tem... Que cara, que susto, velho. Ei, geleio coração. Do nada parece um... Para do meu lado aqui. Que isso, para. Sai pra lá. Tô vendo um alossauro ali também. Que é aquele mesmo halo que tava gritando. E olha só. Ali tem um tiranossauro rex caído. E tá o espino vindo pra cá. E aí, espino. Já tem bastante comida aí, cara. Pode se alimentar tranquilamente. Ó, mandou amizade. Ah, que bonitinho. Mandou amizade. Também, né? Tá cheio de carcaça. Tá, vou me afastar aqui. Tá o parasauro correndo. E o halo tentando caçar o parasauro. Loucura. E tá outro espino. Aquele espino é meio pequeno. Ó, eliminou. Caraca, o parasauro botou moral ali no halo. E olha aqui, ó. O tamanho desse espino. Eu ainda não me recuperei totalmente por causa do sangramento. Mas pelo menos... Mandou amizade aqui pro filhotinho. Aí, mandou amizade. Só aí, pequeno. Pode ir embora. Tá, vamos sair daqui porque tá loucura. Como eu falei, esse oásis tá cheio. Cheio de dinossauros. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos nos afastar. Olha o espino ali. Que isso? O espino tá comendo todas as carcaças que existem. Comida. Será que é filhotinho ali do... Do outro espino? Aquele espino ali, no caso, é filhote? Do espino grandão? Não sei, né? Pode ser. Mas vamos correndo aqui se afastar, claro. Pra não... Pra gente não virar comida depois, no caso. E ó, o espino tá dizendo tchau pra mim. Tchau, espino. Valeu. Adeus. Vamos indo. Seguindo reto aqui, solitários. Já que a gente perdeu a fêmea, infelizmente. Mas pelo menos a gente já está bem agora. Em relação ao sangramento. Podemos seguir a nossa vida. Claro que eu ainda tenho que me recuperar, obviamente. O bom é que eu não fiquei com fome. Então, tá tranquilo, né? Até que não demorou tanto, pra falar a verdade. Foi rápido. Na hora ali que eu deitei, já foi pra dois sangramentos. Então, foi bem rapidinho até pra se recuperar. Excelente. Só deu pra tomar água, na verdade. Mas enfim, vamos indo. Seguindo reto aqui. Tô pensando em ir naquelas montanhas, mas não. Vou ir pro outro oásis mesmo. Tentar a vida em outro lugar, no caso. Caraca, é muito longe. Sério. Eu acho que eu escutei um estego. Tenho certeza. Vou por aqui. Ó, ouviram? Bem longe. Vamos tentar achar esse estego. Vou ficar gritando pra ele. Tudo bem que eu vou alertar todo mundo, mas não tem problema. Vou ficar gritando aqui. Ó. E tem um diabo ali, ó. E aí, diabo? Tô indo pro estego que eu tô escutando lá na frente. Valeu aí. Eu sabia que tinha escutado o puertassauro. Olha só aqui, ó. O puertinha passeando bem tranquilo. Ali tem o Uta. Tá correndo em direção ao puerta. Ih, rapaz. Não vai dar bom, não. Caraca, que pulo que o Uta deu. Putinha. Calma. Calminha. Ó, mandou amizade. Mandou amizade também. Se esse Uta chegar muito perto, eu dou rabada nele. Olha lá. Tá nervoso. Sai. Sai pra lá. Tá mandando amizade. Tá bom. Brinca ali, então. Toma o pisão. Passou muito perto essa. Agora eu tô no comando. Muito perto. Ih, ó lá. Tô vendo. Ó lá. Nossa. O esteguinho ali. Venha, esteguinho. Venha na minha direção. Vamos se abraçar. Ele tá vindo. Não, é esteguinho, né? Esteguinho mesmo. Esteguinho filhote. Não, o que faz perdido aqui, mini esteguinho. Ó, pequenininho. É fêmea isso aqui? É macho. Acho que é macho. O esteguinho macho. Nossa, solitário aqui. Sozinho. E agora eu sou o pai adutivo dele. Isso aí. E eu tô vindo outro puerta pra lá. O cara que tá cheio de bicho por aqui mesmo. Mas aqui tá cheio de sauropode e herbívoro. Uma coisa boa. Lá no outro era só carnívoro. Tá, vamos tomar água agora. Chegar bem aqui, ó. Aí. Isso aí. Toma aí, filhote. Fica comigo. Eu tô machucado por causa das batalhas que eu tive antes. Tô me sentindo aqui quase como o Kratos. Não vai dizer nada. Que viagem é essa, véi? Pai e filho. Tá, agora eu vou deitar, recuperar um pouco. E tô vendo a cabeça de um puerta daqui. E tô vendo o Acro também. Ó o Acro ali passando. Tá o outro puerta se aproximando aqui. Provavelmente vai querer se encontrar com aquele outro lá. Certeza. E tá o Acro aqui em volta. Tá indo tomar água. Tranquilo. Pelo que parece não é muito hostil. Mandar amizade pra ele. Tá olhando pra gente. Ele tá olhando pra gente. É ele. Tá tomando água ali. Ó o filhoteio também mandou amizade. E... Não, 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 não. Ah não, mandou socorro. BD. Aí, tá tranquilo então. Vamos deitar de novo. Mas eu tô de olho nele. Não dá pra confiar muito em carnívoros. Doze segundos depois... Ó o Acro olhando pra mim. Deu uma paradinha ali. Ei, Acro. Sei que tu mandou amizade antes. Na verdade ele mandou socorro. Não foi amizade. Mas não se aproxima muito, tá bom? Não, não se aproxima muito. Não, se aproxima muito. Não, cadê o filhotinho, velho? Ah, tá ali. Que isso, cara? Eu não sei se ele quer me caçar ou se ele tá brincando. Acho que ele quer me caçar, velho. Ai, ele quer me caçar. Tomou duas abadas só. Opa, opa, opa. Cuidado, filhote. Filhote. Ah, pediu socorro agora. Sai daqui, bicho. Ah, olha ali, ó. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ah, toma. Toma. Aê. Ha, ha, ha. Perfeito. Virou a môndega. Toma essa. Virou a môndega aí. Agora, agora caiu. O corpite dele. Toma essa. Que piti, ó. Não vai atacar o meu filhote, não. Muito bom. Conseguimos aqui, então, se defender do Acro. Perfeito. O Acro que tinha mandado socorro. Os dois puertas conseguiram se encontrar aqui. Que final feliz. Tudo bem que a gente não finalizou com a nossa fêmea, né? Mas, pelo menos, conseguimos um filhotinho perdido aqui no meio do deserto. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Olha só. O Horto tá mandando tchau pra gente também. Vou gritar pra ele. Valeu. O Horto tá mandando tchau.